Vamos lá, Alexandre Bosch, você, como disse o Andrasa, também é do Rio de Janeiro. Pois é, o problema das enchentes é um problema histórico, isso não é desculpa, na verdade é um agravante, né? Eu hoje, pesquisando, eu vi um, li sobre uma enchente de 1811, né? A gente tinha o Dom João VI da cidade, e o Dom João VI ficou muito bravo com essa enchente, e ele encomendou um estudo, ele queria saber por que aquilo tinha acontecido, e aí você lê o relato, fala em bueiros entupidos, lixo acumulado, transbordando, você podia pegar aquele texto de 1811 e botar hoje, que é o mesmo texto, 208 anos depois, né? Então, vai ser um absurdo, né? Quer dizer, só que está sendo um ano realmente muito difícil para o Rio de Janeiro, a gente teve aquela tragédia com os meninos do Ninho do Urubu, que foi uma coisa horrorosa, mas a gente também teve uma tragédia com vários mortos, uma enchente há dois meses, no começo de fevereiro. Então, o que aconteceu de dois meses para cá? Que obras foram feitas? Então, na verdade, assim, eu sei que é um problema histórico da cidade, mas isso não é desculpa, né? O prefeito não pode, de forma alguma, culpar as nuvens, a topografia, ele tem que trabalhar. E ele não trabalha, ele é um péssimo prefeito, ele tem que ser banido, varrido das urnas no ano que vem. Se ele conseguir completar o mandato, se ele não for empichado antes, porque já tem um processo de impeachment em curso, mas eu sei que está todo mundo muito traumatizado, nós estamos todos muito tristes. Praticamente todo mundo que eu conheço lá do Rio tem alguma história triste para contar de alguém que conhece, de um parente, de um amigo. Enfim, quer dizer, foi um trauma para a cidade, mas eu espero que a gente use toda essa carga, toda essa energia, tudo que a gente está sentindo nesses dias para poder cobrar das autoridades daqui para frente. Para que daqui a dois meses não tenha uma nova tragédia e a gente não tenha feito nada durante esse período. São o tipo de obra que tem que ser feita, nem são das obras mais caras, eu consultei com engenheiros civis que entendem disso e me falaram, mas não dá ganho eleitoral imediato, não é uma coisa que você vá num palanque para falar muito. Então os políticos acabam deixando para depois, acabam deixando para ano que vem, acabam deixando para o próximo, isso tem que acabar. A cultura da gambiarra é que destrói o Rio de Janeiro e é isso que a gente tem que cortar de uma vez por todas. São obras que vão dar resultado em médio e longo prazo, que não dão esse capital político eleitoral imediato, mas está morrendo gente, morreu gente em fevereiro, morreu gente esses dias e vai continuar morrendo se não foram feitas as obras necessárias e urgentes.